Olá, amigo internauta da Tribuna de Minas, é hora de conhecer os destaques desta terça-feira. A Cezama tranquilizou a população das regiões sul e central sobre a coloração de água escura percebida nas torneiras. Segundo a companhia, foi feito um reparo na adutora que faz a ligação entre a Estação de Tratamento Marechal Castelo Branco e o Reservatório Henrique Novaes. A água não possui contaminação e não há restrições no consumo. Estão abertas as inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, que deve ficar disponível para a inscrição dos candidatos até o próximo domingo. A UFJF disponibiliza 1.386 vagas nesta edição da seleção. O Tupinambás estreia nesta quarta-feira contra o Tom Benz pelo Campeonato Mineiro. A partida acontece no Estádio Municipal Radialista Marellênio, às 8 horas da noite. O Refúgio Íntimo é a reflexão da terceira matéria da série Refúgios no Caderno 2. O especial aborda o funcionamento do Grupo de Valorização da Vida e o SOS Prestes, que se dedicam ao acolhimento de pessoas com problemas emocionais e de ordem psíquica. Essas e outras informações se conferem na banca mais próxima e também no site tribunademinas.com.br. Música Música Música